Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Gente, tá escuro porque tá de noite, já tá bem de noite, tô aqui no quarto. E hoje, no vídeo de hoje, nós iremos ver as decorações de Natal aqui da cidade. Na verdade, a gente vai num ponto que é um dos principais aqui de Goiânia, que é o Oscar Neymaya. E lá tá super decorado, tá bem lindo. Começou a chover daqui, eu espero que lá não esteja chovendo, senão vai estragar o rolê. Mas a gente vai tentar ver as decorações, vou mostrar, tentar filmar pra vocês lá tudo que eu consegui. A gente vai lanchar depois, comer alguma coisa e é isso, né, filho? Pra onde você vai? Oscar Neymaya. Você vai ver as decorações de Natal no Oscar Neymaya? É, você tá todo lindo. A decoração. De Natal? Então é isso, gente, é isso. Bora lá, roda vídeo, roda vinheta. Roda vídeo. Roda vídeo. Ai, gente, tá chovendo pra cá também. Mas mesmo assim a gente vai tentar ir. A gente não desiste nunca. Tamo indo. Gente, é... Não sei se você vai focar aqui, não tá muito bom, mas olha lá, olha o tanque que tá lindo. Só que tem uma fila de carro enorme aqui pra frente. Todo mundo quer ir, tá vendo? Olha o ônibus lá, assim, ó. Todo mundo quer ir pra lá. Eu não sei se a gente vai conseguir estacionar. Mas vamos tentando, né? Gente, que lindo que tá isso aqui, cara. Olha só. A gente tá tentando estacionar pra entrar, mas tá muito lindo. Mãe, você tá na decoração? É, filho. Olha só, cara. É um cinema. É um cinema. Olha o tanto que tá lindo, gente. Ai, meu Deus. A gente tá chegando. Olha isso. Que lindo. Natal do bem da OVG. Tá muito lindo. Depois de mil anos, gente, conseguimos adentrar no Oscar, né, Maia. É um cheiro bom, né, Maia. De pipoca, né, Teo? Papai Nadão, né, pra tudo ir lá, Maia. Papai Noel cantando aqui. E aqui tem decoração. Tá muito lindo, gente. Gente, tá muito lindo aqui. Olha isso. Gente, é uma vilazinha aqui, olha que bom. Olha que lindo, hein. Gente, é uma vilazinha aqui, olha que bom. Aí, atrás da vila, tem mais decorações, ó. E as luzes. Eu gostei das luzes e o Wesley gostou daquela bola que tá refletindo os flocos de nele. Que doido. Olha essa árvore gigante. Que linda. E tem mais decoração pra cá. Olha aí, ó. Gente, tem neve. Olha a neve saindo do boneco ali, ó. Olha que lindo esse lugar aqui. Vamos lá na neve? Conhecer a neve? Tá preparado? Vamos entrar na neve, gente. Bora lá. Vamos na neve. Tem uma neve ali, ó. Vai lá, Théo. O que fez ele na cabeça? Tá nevando, Théo. Tá nevando, Théo. É a neve. Uhul! É neve, filho! Uhul! 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 O que você está achando da neve? O que você está achando da neve? O que você está achando da neve?